Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Predial Primos, há 47 anos realizando sonhos. Pedrinco, a força de uma marca, a força do concreto. SAF, você conhece, você confia. Júliarte Móveis, desde 1986 fazendo amigos. E Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. O concursado de 99 fazem nova manifestação. Moradores do Jardim Califórnia reclamam das más condições do bairro. Carnaval virtual promete animar os foliões pela internet. E ainda, chuvas fazem aumentar o preço de legumes e hortaliças. E saiba como utilizar corretamente a cadeirinha para crianças. O que a notícia em Nova Friburgo, você confere a partir de agora, no Zoom TV Jornal. Música Boa noite. A luta dos concursados de 99 continua. Na manhã de hoje, eles fizeram mais uma manifestação na porta da prefeitura. O mês de janeiro foi marcado por diversas manifestações dos concursados de 99. Em fevereiro, não deve ser diferente. Hoje, um grupo de professores se reuniu em busca de soluções. Já são 13 anos de dúvidas e insatisfação. Depois de inúmeras reuniões com representantes do governo municipal e a entrega de documentos para o Ministério Público no último dia 18, o diretor do CEP revela quais as novidades referentes aos concursados. Nós estamos abertos ao diálogo, entendemos que o governo está começando agora, mas é este governo que aí está, que foi eleito para gerenciar as coisas do município, que na nossa compreensão tem total capacidade de resolver essa questão. Tem total autoridade para resolver essa questão. Por isso, nós vamos insistir no diálogo e não só buscando o convencimento dos aspectos de justiça, dos aspectos humanitários, dos aspectos legais, mas, se possível, mobilizando a população, chamando a população para o nosso lado contra essa injustiça que nós sabemos que não foi cometida pelo atual prefeito. Mas é uma obrigação dele, como o mandatário maior das coisas do município, resolver. Com a proximidade da volta às aulas na rede municipal de ensino, a esperança desses profissionais é que a situação se regularize até o dia 18. Afinal, os alunos também podem ser prejudicados pela falta de professores em algumas escolas. A gente está aqui desde o final do ano passado, desde o governo anterior, tentando resolver o problema de centenas de concursados de 99, que agora, de fato, estão demitidos. Esse mês não vão receber salário. E a gente está tentando uma resposta do atual prefeito. Ele abriu as negociações, conversou, a gente foi no Ministério Público. Então, a gente quer a posse imediata dessas pessoas. A gente entende hoje que isso tem que ser uma decisão do prefeito. Hoje, para hoje, não pode esperar mais, porque agora, logo após o carnaval, começam as aulas. E se não houver professores, merendeiras e trabalhadores da educação para atender esses alunos, a responsabilidade vai ser da prefeitura. Maria Cristina trabalha na educação pública há mais de 24 anos. De acordo com ela, alguns concursados de 99 foram demitidos. E muitos professores não frequentam as reuniões e nem mesmo as manifestações por falta de dinheiro. Alguns deles acabaram desistindo ao longo dos anos. A situação está muito difícil. Muitos dos nossos colegas já não têm mais nem dinheiro para pagar passagem para vir fazer as nossas reuniões, porque nós estamos sem receber. É um direito nosso. Nós pagamos o concurso. Nós fizemos o concurso. Nós estamos trabalhando desde 2000. Nós temos contas a pagar. Tem muitas pessoas que dependem desse dinheiro. É muito importante esse salário. E nós fizemos o concurso. Então, agora estão entrando pessoas novas. Foi oferecido dobras para essas pessoas. Por quê? Por que não colocarmos nós para trabalharmos? Vamos botar pessoas para dobrar? Hora extras? Isso aí tem que rever essa situação. Tem que ver essa situação. Segundo a Secretaria de Comunicação, logo após a posse, foram iniciadas negociações junto ao Ministério Público e ao Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação para buscar uma solução em relação aos concursados de 99 que não foram reintegrados em 2011. Tão logo haja uma conclusão acordada entre as partes, esta será divulgada e posta em prática. E as fortes chuvas vêm castigando o asfalto da cidade. A quantidade de buracos pelas ruas é grande. Estamos de olho. O bairro Bela Vista mais uma vez aparece no quadro Estamos de Olho. Desta vez, na Rua Bahia, um buraco tomou grandes proporções e atingiu parte da via e da calçada, dificultando a passagem de pedestres. Durante a noite, o perigo é ainda maior devido à falta de iluminação. O risco de alguém cair é constante. Um pouco mais acima, nossa equipe encontrou mais um buraco. Já na Rua São Paulo, a via ainda passa por dificuldades. Além dessas falhas no asfalto, o surgimento de um novo buraco preocupa os moradores. Devido ao período chuvoso, o risco é de aumentar ainda mais. Além disso, a falta de capina é visível. Neste trecho sem saída, que dá acesso a uma pousada, restos de uma árvore que tombou dificultam a passagem de motoristas. Estamos de olho. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. A quarta-feira será de tempo nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. No próximo bloco, moradores do Jardim Califórnia reclamam das más posições do bairro. Daqui a pouco, no ZUM TV Jornal. Resistência, força, o melhor acabamento, economia e alta tecnologia. Estas são apenas algumas das qualidades dos artefatos de concreto da Pedrinco. O mundo está evoluindo. E a Pedrinco está sempre desenvolvendo produtos que garantem a você segurança, beleza e tranquilidade. Quer fazer bonito? Seja inteligente. Use Pedrinco. A força de uma marca. A força do concreto. Com a Júliarte, você começa o ano novo de casa nova. Sofisticados modelos de estantes estofados para deixar sua sala ainda mais bonita. Por apenas 545 reais à vista, você leva este lindo jogo de estofados 2 e 3 lugares. Sem falar ainda nos dormitórios para toda a família e racks para computadores. Ah, e sabe aquela cozinha dos seus sonhos? A Júliarte também tem. Confira a nova linha de planejados. E tudo isso você sabe, com o menor preço à vista e as melhores condições a prazo. Júliarte Móveis, desde 1986, fazendo amigos. A Águas de Nova Friburgo tem muito o que comemorar nestes 4 anos. Sou morador de Nova Friburgo e tenho por hábito zelar por esta cidade. Tenho observado que os nossos livros estão mais limpos graças a três estações de tratamento de esgoto construídas por esta concessionária em tão pouco tempo. A Águas de Nova Friburgo investe em projetos para melhorar a saúde e a qualidade de vida de seus colaboradores. Saúde, esporte e lazer também fazem parte do objetivo dessa empresa. Tenho 30 anos de empresa. Depois que a Águas de Nova Friburgo assumiu, nossa vida melhorou. Tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Águas de Nova Friburgo. Mega promoção, varejão da construção. Vaso com caixa acoplada, selite R$ 199,90. Armário para banheiro com espelheira R$ 199,90. Porvo de PVC R$ 9,95 m². E mais, a maior variedade de pisos da região a partir de R$ 6,90. Entrega rápida e ainda facilidades no pagamento. Não perca tempo, varejão da construção. Preço bom. Para menina e para o menino, tudo o que você precisa está em um lugar só. Na Arabesco tem tudo de bom para você. Um mundo de opções para voltas aulas. Material escolar completo com as marcas mais queridas da galera. Pagamento em até 12 vezes. Arabesco, tudo o que seus filhos precisam em um lugar só. Animação e tranquilidade. Folia e segurança. Nova Friburgo convida a todos para o carnaval da família. Desfile de escolas de samba. Passeios pela Mata Atlântica. Concursos de fantasia. Festivais gastronômicos. Shows. Lindas cachoeiras. Nada de engarrafamentos ou filas. Puja do calor, vem pra cá. Estamos de braços abertos para receber você e sua família. Apoio Codemfi, Convention Bureau e TV Zoom. E os moradores do Jardim Califórnia também estão sofrendo com os buracos. A chuva dos últimos dias tem deixado moradores do Jardim Califórnia isolados. Neste trecho, por exemplo, a força da água arrancou todo o calçamento, impossibilitando o tráfego de veículos. Ali não sobe caminhão, tem depósito ali em cima, tem confecção, tem depósito de confecção também. Não sobe caminhão, não sobe nada, nem carro pequeno está subindo e está do jeito que está. E até agora eles não fizeram nada. Cada dia é pior. E o problema se repete em todo o bairro. Na rua Alcindo Alves dos Reis, a situação é ainda pior. O manilhamento, responsável por coletar a água da chuva, não suportou a força da enxurrada e abriu em diversos trechos. Com o rompimento, a água corre livre por baixo do solo, abrindo enormes crateras, como esta, que fica em frente ao portão de Giovana. Segundo a moradora, sempre que chove, a água cobre a rua e invade casas. A rua toda está podre, a gente não pode sair de casa, inclusive o rapaz ali estava saindo da casa dele com a rua normal, o carro afundou. Eu moro aqui, tenho carro e não estou podendo sair de casa, até se acontecer uma emergência, alguma coisa, a gente não tem como sair. Quando chove, é a pior coisa que fica aqui, não sei se ele pode mostrar aqui, o meu esposo fez isso daqui, está horrível. Mas ele teve que fazer para não ir água ali para baixo, para a casa da moça. Porém, muitos moradores foram surpreendidos com o problema e acabaram tendo a casa invadida pela água. Judete fica apreensiva sempre que chove. Nesta construção, que fica no quintal de casa, a enxurrada rompeu as paredes e o imóvel ameaça desabar. É um aguaceiro que você não tem como correr. Você só pode ver onde você dá um meio de não fechar a casa para poder não entrar aquela água. Aqui a gente entrou no desespero dessa última chuva que deu, foi muito forte. Você vê que as paredes estão todas arrebentadas, não tem como a gente resolver o problema, né? Se eles não resolver o problema da rua primeiro, porque geralmente tem que resolver o problema de fora para a gente poder resolver o problema de dentro, né? Os moradores afirmam que a rua já passou por diversos reparos, porém, nenhum deles foi capaz de solucionar o problema definitivamente. O medo agora é que a água comprometa o subsolo, danificando os imóveis. Nós estamos aqui apelando ao poder público que eles olhem com muito carinho, com amor, tá? Porque eles dependem da gente também aqui no bairro. E que eles olhem esse buraco que estão aqui nas nossas ruas, porque isso não pode passar um carro aqui. E quando vier fazer esse serviço aqui, que eles façam, que eles estudam bem essas manilhas. Essas manilhas tem que ser uma manilha acima de um metro o ângulo dela, tá? Porque se botar menos também não vai adiantar. Vai ser um serviço que daqui a dois, três meses ou até três dias vai acontecer de novo se vier chuva. A gente não sabe. A Defesa Civil vem aqui e fala, ah, vê se tem alguma rachadura na sua casa. Mas eles vão resolver depois que tiver uma rachadura. Aí chega aqui, eles vão me dar cinco mil na minha casa e vão mandar a gente sair depois que tem rachadura. Não é assim. Entendeu? É obra antiga que a gente tem, que ainda tá reformando. Então, pelo amor de Deus, eu peço que eles, por favor, venham e dão socorro pra gente. Eu sei que não é só a gente que tá precisando, não. Tem outras ruas precisando também. Mas aqui tá precário. Entendeu? Que eles vêm e dão uma ajuda, uma força aí pra gente. O secretário do Distrito, Wilson Tavares, informou que ainda esta semana será enviada uma equipe de funcionários ao local para fazer os devidos reparos. As chuvas da região serrana têm feito o preço dos legumes e das hortaliças dispararem no mercado. Durante a estação mais quente do ano, a chuva é intensa em vários pontos do estado. Principalmente na região serrana, como Nova Friburgo e Teresópolis. Com isso, o preço de algumas hortaliças tem aumentado nas feiras livres, nos hortifrutis e nos mercados do Rio de Janeiro. De acordo com dados da Prefeitura do Rio, desde o início deste ano, os preços das verduras estão até 10,54% mais altos nas barracas dos feirantes, como é o caso do brócolis. O preço está diretamente relacionado à fundida no Rio. Essa variação no preço ainda é pequena, mas se a chuva continuar, eles podem aumentar ainda mais. A seguir, Carnaval Virtual já se prepara para fazer bonito na internet. Em estande, no VU TV Jornal. Desde 1979, a banda da Predial Primos abre o Carnaval Friburguense. Com o tradicional bloco das piranhas, a alegria vai tomar conta da cidade. Sexta-feira, dia 8, a partir das 6 e meia da tarde, em frente à Predial Primos. Participe desta folia. Traga a sua fantasia. Apoio TV Zoom. É muita bandida. Você nunca sabe quando vai precisar de proteção, mas quem tem o Plano SAF está sempre seguro. É a companhia certa nos momentos difíceis. É o melhor parceiro quando você precisa cuidar de sua saúde. O Plano SAF ajuda você a se recuperar, oferece vantagens em estabelecimentos comerciais e a cada dia traz novidades. Associe-se já. SAF. Você conhece. Você confia. Sejam os móveis para a sua sala, o jogo de quarto, a cozinha dos seus sonhos, o quarto do bebê, seu televisor, sua lavadora. A Itamar Júnior Móveis e Eletrodomésticos tem orgulho de fazer parte da sua vida e oferecer atendimento de excelência numa ampla loja, com três andares de exposição e estacionamento próprio. Venha! Confira nossas formas de parcelamento. Seus sonhos podem se tornar realidade ainda hoje. Itamar Júnior. Qualidade, variedade e preço. 3, 2, 1... Mega volta às aulas no Bazar Opção Papelaria. O maior volta às aulas da cidade traz para você os menores preços e a maior variedade em toda a linha. E tudo em seis vezes sem juros no cartão. Comece as aulas gastando menos no Bazar Opção. E você ainda pode ganhar uma moto zero quilômetro. Responda e concorra. Qual papelaria te dá uma moto zero quilômetro? Tudo o que você precisa do lápis, a mochila, o Bazar Opção tem. O menor preço da cidade e a maior variedade só no Mega Volta às Aulas do Bazar Opção Papelaria. Vem! Tá tudo aqui pra você. Tá tudo aqui pra você comprar e sorrir. Super satisfação, super pão. Vamos encher o carinho. Com tudo de bom e fresquinho. No maior compor, super pão. A gente compra com super prazer. Super pão. Tá tudo aqui pra você. Super pão. Após cinco anos com os melhores resultados em aprovação, o CPM virou colégio. Matrículas abertas do sexto ano ao pré-vestibular. Mensalidades a partir de duzentos reais. CPM 25221330. 25221330. O espetáculo vai começar. E você acompanha pela TV Zoom a maior cobertura do Carnaval de Nova Friburgo. Nossos repórteres vão trazer o melhor da festa pra você. Mostrando os detalhes dessa alegria que toma conta das ruas. E que também invade a avenida com os desfiles das escolas de samba e blocos de enredo. Carnaval ao vivo. Apresentação Annelise Ruiz. Comentários da Vima Sena. Carnaval ao vivo. Só na TV Zoom. O Ministério das Cidades lançou uma campanha de prevenção de acidentes de trânsito para o Carnaval. Com o tema Bebida e Direção, deixa essa mistura fora da festa. A campanha pretende sensibilizar os jovens. Além do Carnaval, também foi lançada uma propaganda para alertar o cidadão sobre a nova lei seca, já em vigor. Cerca de 42 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. E pensando na segurança das crianças que vão viajar neste Carnaval, o Zoom TV Jornal preparou uma matéria especial sobre o uso da cadeirinha. Vale a pena ficar atento às dicas para evitar problemas durante a viagem. Na hora de levar os pequenos para lá e para cá, é preciso pensar na segurança. Existem vários modelos de cadeirinha. Mas antes de colocar a criança em um assento, é importante escolher o lugar correto. O bebê conforto, a cadeirinha e o assento elevatório. Esse aqui é um modelo de cadeira para alto que engloba três grupos de idade. Que é o bebê conforto, uma cadeirinha para alto, ela não chega até o assento. Depois dessa, você ainda precisa do assento elevatório. Mas abrange até uma idade, até os cinco anos mais ou menos. Uma dúvida muito frequente dos pais é até que idade a criança deve andar na cadeirinha ali atrás. Aquele assento da Maria Clara de apenas dois anos e meio é utilizado até os quatro anos de idade. Mas na hora de escolher o assento certo, não podemos nos basear somente na idade. Cada cadeirinha é destinada a uma faixa de idade, peso e altura dos pequenos. Então, as cadeiras são vendidas assim, por peso, altura e idade. Aí, na verdade, são os grupos de zero a nove, é o bebê conforto. De nove a dezoito quilos, um grupo de cadeira. De dezoito a vinte e cinco, outro grupo. E a partir dos vinte e cinco, o assento elevatório. Essa aqui, ela abrange de zero a vinte e cinco quilos. Quer dizer, ela pega três grupos, né? Outra coisa importante que deve ganhar atenção é verificar se a cadeirinha é certificada pelo Inmetro. Além disso, os pais devem ler o manual de instruções. Que a cadeira seja certificada pelo Inmetro, tem esse selo que é uma segurança a mais para os pais, né? É importante que o selo do Inmetro esteja na cadeira, não no manual. Só no manual não é a segurança que os pais necessitam. Talvez possa ser manipulado, né? No manual. Mas existem papais bem informados e preocupados com a segurança dos filhotes. Mário Afonso e Anderson não deixam a desejar quando o assunto é proteger suas princesinhas. Preocupei com esse selo, atendia as normas técnicas, né? Tinha o selo do Inmetro, me preocupei com isso. A primeira coisa que me preocupei foi em relação a se tinha certificação do Inmetro, porque isso vai garantir realmente a segurança dela. Porque não adianta ter uma cadeirinha que não, primeiro, que não suporte ela e, segundo, que não traga a segurança que eu necessito. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia revela que 78% das crianças do país são transportadas de forma inadequada. Uma exceção disso é a pequena Giovanna, de apenas três meses, que não sai de casa sem estar em segurança. E para quem diz que tem dificuldade em prender a cadeirinha ou que ela atrapalha em alguma coisa, aqui vai o recado desses papais. Não, não, super tranquilo. A cadeirinha não atrapalha nada no carro. Não tem dificuldade nenhuma, até porque o modo correto é ter a base para o carro, né? E colocando a base, instalando ela corretamente com o cinto, tudo direitinho, a colocação da cadeirinha é uma maneira muito rápida e fácil. E as escolas de samba não fazem bonito apenas na avenida. O carnaval virtual vem conquistando cada vez mais foliões que gostam de curtir a festa o ano todo. Não é só na avenida que as escolas de samba esbanjam beleza e alegria. Nem desfilam somente no mês de fevereiro. Isso porque há mais de dez anos começaram a surgir agremiações na internet. São escolas de samba como as reais. A diferença é que tudo é virtual. O trabalho envolve os amantes da festa de Momo. O friburguense Eduardo Bueno é carnavalesco de uma escola de samba virtual. Sua agremiação é Altaneiros do Samba, que representa São Luís do Maranhão. Foi um processo que eu iniciei junto com a liga virtual. Existem várias ligas de escolas de sambas virtuais. Eu pertenço a uma liga que eu não conheço nenhum integrante, tudo é via internet. A gente conversa muito pela internet, por e-mails e por imagens que a gente transmite um para o outro. Mas o que melhora muito bem é o seguinte, que como eu ajudei a criar esse processo de desenho virtual, eu aprendi a trabalhar com ferramentas de internet, de desenho. Aprendi a criar porque você não tem limites, você até é meio perigoso. A gente tenta botar a vida no real, às vezes, aquilo que a gente copia no virtual. Mas é o legal que você vai aprendendo. É uma aula a cada desenho que você faz. Você tem o recurso de apagar e desmontar, o que não é possível depois que você cria uma imagem ao vivo. Para realizar o trabalho, Bueno precisa apenas do computador. E claro, muita criatividade. Aos poucos, as fantasias vão ganhando vida. As alegorias também são desenhadas por ele. Assim como na vida real, é necessário seguir padrões. E para editar as regras, existe a Liga das Escolas de Samba Virtuais, a Liesvi. Depois de criado um enredo, uma história, eu tenho que apresentar o projeto. O projeto é aprovado por uma diretoria que tem diretoria de barracão. Tem tudo, porque assim, é tudo virtual, mas é tudo real para a gente. Então eu tenho o número certo de alas, o número certo de carros, o número certo de tripé, comissão de frente com o número certo de integrantes, cada composição de carro, especificação de cada item. Intérpretes e compositores também se envolvem no trabalho e produzem os sambas exclusivamente para o desfile virtual. Todo esforço é voluntário, a premiação é simbólica e participam pessoas de todo mundo. O desfile acontece no mês de julho e se divide em escolas do grupo especial e de acesso. A passarela do samba é uma marquês de sapucaí virtual, intitulada Joãozinho 30, uma homenagem ao carnavalesco maranhense. Não rola dinheiro na transação financeira, eles não me pagam e ninguém vende nada. É por amor. Nova Friburgo exportando talentos. E a edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. ZUM TV Jornal, oferecimento Predial Primos, há 47 anos realizando sonhos. Pedrinco, a força de uma marca, a força do concreto. SAF, você conhece, você confia. Júliarte Móveis, desde 1986, fazendo amigos. E Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.